Música Meu nome é Débora, eu estou no baquinho de Descomplica em São Miguel Paulista Fui muito bem atendida e gostaria que tivesse mais Descomplica em outras regiões e até em outros estados também Não tenho o que reclamar, só fui bem atendida e é 10 para a prefeitura e para esses jovens que estão atendendo aqui É, pedi um, fazer Tupi um poeiro, Descomplica e foi ótimo, bom demais Eu vim para a cadastra de emprego, tá, que eu estou procurando, sou aposentado, mas para ficar em casa para mim não dá, certo? E o atendimento aqui é ótimo, ficou muito bonita a reforma sua Música Eu vim trocar meu cartão do idoso, estava vencido, eu não sabia que tinha esse vencimento, já venceu há 3 anos Estava muito preocupada, mas eu, aqui eu fui muito bem atendida, foi rápido e já estou saindo com o cartão Renovar minha cartilha de motorista e arrumar um emprego, o atendimento aqui foi ótimo e rápido Não demorou nem 5 minutos Eu vim aqui pela primeira vez, foi muito bem recebido, fazer o bilhete único, foi muito bem recebido e depois eu nunca vi na minha vida Nossa, eu me sinto tão bem que eu não estou querendo ir para casa, mas eu vou estar por aqui mesmo, hein gente Ah, obrigada Música Ele está dizendo que o Descomplica, antigamente aqui era tudo velho, né? E depois que veio o Descomplica, ficou tudo novo aqui e o serviço para a Libra não tinha antes Então ele está divulgando para os amigos dele que aqui eles podem ser bem atendidos E é isso que a gente faz aqui o nosso trabalho Música